Papo reto, já te falei que eu não curto a Dutério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessa mina aí Chiquititas é o caralho, ou babulha 21 anos Outra louca da putaria Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu pau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Abre o seu olho e ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar